Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. No próximo domingo é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E para incentivar as pessoas a doarem, o Ministério da Saúde reforçou a campanha Doe Sangue Regularmente, Tem Sempre Alguém Precisando de Você. Foi a primeira experiência da Thais. Tá assustada? Um pouquinho, mas tranquilo. Mas foi sem susto e sem sofrimento. Não demora nada, não dói. É uma coisa muito simples que pode estar salvando uma vida. A maioria das pessoas sabe que doar sangue é uma ação que pode salvar muitas vidas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que 3% da população tenha o hábito de doar sangue. No Brasil, esse percentual está abaixo dos 2%. Uma cultura que precisa mudar. É importante que a população venha a doar e continue doando porque a demanda hospitalar nunca para. Então, tem períodos que a gente precisa de muito devido a acidentes de carro e tem outras também que aparece uma demanda maior de pacientes que precisam desse sangue. Então, por isso que a gente precisa que essa população venha com frequência para que esse estoque nosso sempre fique em segurança, atinja um número mínimo que a gente possa proporcionar esse elemento, essa bolsinha de sangue a essa população. Todos os anos, em média, 3 milhões de pessoas doam sangue no Brasil. Para garantir o atendimento nos 32 hemocentros coordenadores e mais de 2 mil serviços de hemoterapia em todo o país, o Ministério da Saúde já investiu neste ano mais de um bilhão de reais. O governo federal também promove ações de conscientização. No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no próximo domingo, o Ministério reforçou a campanha de doação com o eslogan Doe Sangue Regularmente, Tem Sempre Alguém Precisando de Você, a campanha espera ampliar o número de doadores. Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e estar saudável. Como a Amanda, que todos os anos frequenta o Hemocentro. Qual é a sensação quando você sai daqui do Hemocentro? É de dever cumprido, né? De saber que eu posso ajudar alguém a salvar alguma vida, né? É, e pelo site do Ministério da Saúde, você acessa todas as informações necessárias para ser doador e ajudar a salvar vidas. E ainda sobre saúde, o Ministério informa que o número de casos novos de sarampo vem caindo no Amazonas desde agosto. Além do Amazonas, o estado de Roraima também enfrentou um surto da doença neste ano. Entre janeiro e 21 de novembro foram confirmados quase 10 mil casos de sarampo no Brasil. Três estados apresentaram óbitos pela doença. Foram quatro em Roraima, seis no Amazonas e três no Pará. Os surtos estão relacionados à importação de sarampo da Venezuela, país que enfrenta essa doença desde 2017. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde reforçou a vacinação de bloqueio e ações de campanha para a prevenção de novos casos. Agora uma informação importante para quem pretende viajar de avião. Os passageiros podem contar com um serviço digital acessível por meio de tablets e celulares. É o Passageiro Digital. A página, criada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, tem informações sobre documentos para embarque, check-in, bagagem, atrasos e cancelamentos. Assuntos que podem gerar dúvidas antes, durante ou depois da viagem. A página está disponível na internet, sem que seja necessário instalar aplicativos ou ocupar a memória dos aparelhos celulares e os tablets. Basta acessar anac.gov.br, passageiro digital. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras, empresas consideradas exemplo de gestão, é o que mostra um índice divulgado pelo Ministério do Planejamento. E foi lançada também uma página na internet com os dados dessas e de outras empresas da administração pública. Quer saber mais? Acompanhe na reportagem de Luana Karen. Pela terceira vez no último ano, as empresas públicas passaram por avaliação sobre a maneira como estão sendo administradas. A partir de indicadores que mediram a gestão, a transparência e a formação das diretorias, as estatais receberam uma nota, o indicador de governança. A média das estatais passou de 6,93 para 7. Os dois primeiros ciclos, eles tinham um viés mais de conformidade, verificar se as empresas estavam adotando aquilo que a lei das estatais, que o decreto que regulamentou a lei das estatais requereu das empresas. Então, ele tinha um viés muito mais de olhar se estava sendo implementado, mas não estava um olhar sobre a efetividade e a qualidade daquilo efetivamente que estava sendo feito. E esse terceiro ciclo, e aí sim é um ciclo mais difícil, em que ele buscou olhar não só se eu cumpri ou não o requisito, mas sim se aquele requisito está tendo a efetividade, se ele está sendo implementado com qualidade. E isso é muito mais importante do que só verificar se existe ou não um formulário, uma norma, um regulamento. Foram avaliadas 54 empresas de um total de 138. Elas foram agrupadas em quatro níveis de desempenho, 25 foram classificadas no melhor nível. Entre as que receberam nota máxima estão Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Além da avaliação, as empresas receberam um retorno do Ministério do Planejamento sobre pontos da administração que precisam ser melhorados. O que a gente quer? Mais reestruturação no sentido de trazer mais eficiência, melhores práticas, boas práticas e em alguns casos sim, aproxima-se sim do setor, que a gente quer se aproximar do setor privado. Durante a entrega da certificação, também foi lançado o Panorama das Estatais, uma página na internet com informações das empresas públicas, como orçamento, número de empregados e patrimônio que possuem. O acesso ao site é livre para qualquer cidadão. As empresas estatais são o que? Ativos da sociedade brasileira, ativos de todos nós. Então, é salutar que a sociedade entenda como esses ativos estão geridos. É dar transparência para a sociedade do que está acontecendo nos nossos ativos. E a empresa Brasil de Comunicação também foi avaliada. A EBC passou do nível 2 para o nível 1, índice das estatais mais bem administradas. A EBC é uma empresa pública e tem função estratégica no desenvolvimento e na integração nacional, ao levar informação plural a todos os segmentos da sociedade. E entre os serviços prestados pela empresa está a nossa TV NBR, TV do Governo Federal. E por falar em valorizar a diversidade do nosso país, daqui a pouco, às 10 da noite, a TV NBR apresenta Mãos que Lavram a Terra. O documentário mostra o cotidiano de agricultores do município de Contenda, na região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná. Nós vamos conhecer o dia a dia de diversas famílias de agricultores que desenvolvem trabalhos diferentes, mas compartilham de uma paixão a terra. E dali da diária, eles fazem girar uma atividade importante para a economia do Paraná. Não deixe de acompanhar, hein? É hoje, às 10 da noite, aqui na NBR. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9867-8787. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música